Bom, agora mais um pouco de música, né? Música boa, música baiana, né? Tá sempre música baiana aqui. Ele, vamos falar um pouquinho. Você já participou de alguns filmes, você tem uma carreira de ator também. Conta pra gente como é que é isso. Olha, eu participei de um filme do Walter Salles. Foram gravações durante três meses de gravação. Ficou aqui em São Paulo, que foi uma experiência maravilhosa. E depois, quando o filme foi lançado... Sabe por que eu esqueci o nome do filme? É o Ipita, qual o nome? É aquele que ganhou... O Oscar? O que foi indicado ao Oscar. Não, que ganhou o Cannes lá. Qual que é? Mas o Galé lembra? O diretor lembra? Linha de passe. Linha de passe. Foi maravilhoso. E acontece que quando eu chamei meus amigos pra assistir comigo o filme do lançamento, né? Eu não tava no filme, cara. Eu era o cara atrás da árvore, sabe? Eles cortaram essa coisa de megaprodução que os caras cortam. Cortam, né? Não vai entrar tudo. Aí você chamou, fez todo o away e não apareceu. Uma decepção horrível, sabe? Você falou, eu tava lá atrás da árvore, mas eu tava. Pois é, vai convencer os teus amigos, né? Depois disso, eu tive um convite, então, do Alan Fresno, que se o diretor, é francês, mas que é radicado no Brasil, pra o filme Família Vem de Tudo, com o Caco Ciocca, o Raoni Carneiro e tal. E lá, sim, eu tive um papelzinho, umas quatro falas e tal. Já, né? Deu pra garantir. Compus o samba também pro filme. E fiz esse segundo agora, da primeira música que eu cantei, que é o Hora Errada, que é do segundo filme dele, que se chama Uma Noite Não É Nada. Bacana. Bom, você lançou recentemente, né, o clipe Zé da Bronca. Vamos dar uma olhadinha? Opa, que legal. Tá aí, a gente vai, tá fresquinho já, né? Vamos assistir. Catinga U, Catinga U, Catinga Eta, quem tem dinheiro come, quem não tem toca pandeiro. Catinga U, Catinga Eta, quem tem dinheiro come, quem não tem toca pandeiro. Zé da Bronca nasceu troncho, no sertão de Irecê, filho do dono do rancho, com a negra escrava arcanjo, que nem viu José nascer. Atado ao ferro da corrente, no ofício de plantar e de colher, nem sabia que era gente, até que uma dor de pente veio com o cabratê. O seu senhor velho descrente, disse que aquilo era um trote, e o chicote mandou buscar. Zé, cego de dor, sem norte, deu-lhe um golpe no cangote, que fez o velho tombar. Fugiu lá pro meio da mata, e lá fez medo, fez até fera correr. E disse, Foi gravado onde, aqui em São Paulo? Foi gravado aqui no centro de São Paulo, por um coletivo de pessoas, que depois dessa longa história, assim, da minha vida, de discos, enfim, viagens, de arte, música e tal, pessoal que gosta muito do trabalho, e que são, entre eles, meus amigos também, com uma turma, que são resultado do projeto, do Auditório Ibirapuera, sabe, aquele pessoal da música, que formaram músicos maravilhosos, pensantes, que sabem não só tocar, mas sabem também como pensar a música. Fala nisso, essa música tem uma crítica social, né? Essa música é uma música que fala, é uma música que fala do trabalhador brasileiro, em geral, é uma ficção do retirante do Nordeste, que vem para as grandes metrópoles, acho que isso mais presente na década de 60 e 70, com a explosão da industrialização, mas é uma verdade que perdura ainda hoje, né? É verdade. Então a música tenta falar um pouco disso. e faz parte do seu novo trabalho, né? Como é que é isso? Então a gente está em estúdio gravando, esse trabalho que vai se chamar, esse disco vai se chamar Zé da Bronca. Ah, tá. Quando vai ser lançado, tem previsão? A gente não, a gente pretende pelo menos conseguir terminar isso até final de março, que é quando eu preciso continuar a minha agenda na Europa, preciso voltar. Então talvez a gente consiga lançar isso lá para o fim do ano, ou para o ano que vem. Você tem outros discos lançados? Tem alguns discos lançados já, inclusive transplatações virtuais e tudo, Spotify. Porque é curtir, só entrar lá no Spotify. Só entrar lá, exato. Que acha? Como é que está a sua agenda? Tem shows para esses dias? Como é que está? Está bacana, hein? Esse mês aqui, depois não sei. É em vida de artista, né? É em vida de artista. Dia 10, agora eu participo de uma festa que se chama Primavera Eu Te Amo, uma festa que acontece todo verão aqui em São Paulo. Uma coisa muito grande, bacana, numa piscina, assim, todo mundo ouvindo música, na água, bem legal. E dia 19, seria o lançamento, então, não desse clipe, mas desse projeto novo, primeiro show, com a banda completa, do show do Zé da Bronca, ali na sala Olido, né? E vai ser bacana. Com certeza, todo mundo convidado, então. Vai caramba, espero vocês, né? Com certeza. A gente vai com certeza. Bom, a gente tem que encerrar o programa, chegamos ao fim. Vai tocar o que pra gente agora? Vamos lá, fazer uma música aqui, que quando eu toco essa música, eu acho que eu penso em São Paulo. Ah, que bacana. o Fique Ligado, né, Ana? Termina por aqui, a gente volta na segunda-feira. Valeu, bom fim de semana, boa noite. Tchau, tchau, um ótimo fim de semana pra você. Vamos lá. Zé Camarra. Zé Camarra. Meu coração tupi, de pó, de guarana, lá do Jardim Peri, já colheu, já sanã. Meu coração tupi, topou um araçá, viu no Iguatemi, os olhos da Cunhão. Coração de Tupã, Largo, Ayanga, Baú, eram Maracanas, eram o Irapurus. Coração Guarani, que fez a sua tapera, eram Ibirapueras, eram os Morumbins. Coração de Ayanguera, da América do Sul, o amor é uma quimera, e gosta de andar nu. Coração de Ayanguera, Coração de Ayanguera, da América do Sul, o amor é uma quimera, e gosta de andar nu. meu coração tupi, meu coração tupi, é boba. Temenamente, e com cara do Sul, amém da América que vá, a sua amizade, A CIDADE NO BRASIL